A nova ferrovia de Porto. Agora, nós temos consciência de que isso pode se fazer de tudo de uma hora para a outra. Mas aí é que está. Aí é que a CNA se propõe a discutir, como está discutindo hoje o Tribunal de Contas da União, o que é que seria prioritário para resolver o problema de burocraciação. O que é que seria, qual é a estrada prioritária para esformentar a construção. Com certeza a estrada prioritária não é a estrada do Sudeste nem no Sul do país, que são muito bem servidos, mas é o Arco Norte. É lá que está tendo o grande gargalo e é lá que cada ano a produção de grãos e a produção até de carnes e tudo para ser nos quadros. CNA tem expectativa de que o presidente eleito possa atender a essas demandas de desburocratização? Com certeza, porque é um dos pontos do qual o presidente se referiu ontem, na fala dele, que tem de reduzir essa desburocratização. O senhor acha que essa transição é um momento de esperança para o setor do agronegócio? Eu não quero dizer que é um momento de esperança. O país chegou a um ponto que nós temos de resolver os grandes problemas do país. Então a CNA está disposta também a colaborar na solução desses problemas. Eu acho que qualquer governante, principalmente esse governo que a proposta dele casa com as nossas propostas, as propostas que nós apresentamos presenciadas, casa com a proposta do presidente eleito Bolsonaro. Então nós entendemos que não é difícil a gente colaborar com esse governo, até para identificar o que é que na malha rodoviária é o prioritário. Lógico, nós temos consciência que nenhum governo vai resolver o problema de um dia para noite, mas nós temos que fazer uma escala de prioridade, ok? Muito obrigado.